Deputada, o que é a Escola Sem Partido? Oi, José Pedro, tudo bem? A Escola Sem Partido é um projeto que a gente pensou para poder tirar das escolas essa doutrinação que vem acontecendo. Vem acontecendo muito mais a esquerda doutrinação, porque hoje a gente tem o maior número de professores de esquerda. Mas é importante a gente garantir que, sejam professores de direita ou de esquerda, não façam ideologização na cabeça das nossas crianças. Nós, quando somos pais, a gente quer que na escola eles sejam ensinados. Português, matemática, história, geografia, ciências, enfim, o que é necessariamente para ser ensinado na escola. Agora, a educação, tanto religiosa quanto política, quem dá é os pais. Quem tem que fornecer esse conhecimento é os pais e não os professores. Principalmente porque o que acontece hoje em dia é que os alunos veem o professor como alguém, assim, sempre foi, deveria ser, talvez tenha sido um pouco menos nos últimos tempos, mas como aquela pessoa referência. O professor é aquela pessoa para quem a gente deve o maior respeito. E, normalmente, as crianças seguem tudo que os professores falam. De repente, imagina só, vamos inverter os lados. Um professor começa a falar na sala de aula que o Bolsonaro é o melhor e começa a exaltar a figura do Bolsonaro para uma criança que tem seus pais de esquerda e que gosta, na verdade, da cultura, da ideologia de esquerda. E aí vem um professor tentando colocar a ideologia de direita na cabeça do seu filho. Será que você vai gostar? Então, a gente tem que ter empatia nessas horas, se colocar no lugar daqueles pais que não querem que os filhos sigam orientações políticas ou religiosas dos professores. Quem tem que educar são os pais dentro de casa.